Ok, meus queridos, nós estamos aqui com o teclado à nossa frente e vamos fazer pausadamente cada uma das notas que compõem a segunda voz da música A Único com a primeira voz na interpretação da Aline Barros. Observe que a primeira voz vai começar assim. A Único vai começar do Sol para o Mi. Eu escolhi fazer a segunda voz dessa música com as notas graves, com as terças graves. Então, eu terei aqui, se eu começar ao Único, eu vou ter Mi e Dó fazendo a segunda voz. Então, exercite bastante do Mi até o Dó para que você tenha o domínio. Caso você não consiga, então você troca essa nota Mi e conserve a nota Sol para a primeira sílaba e você coloca dessa forma, A Único. Mas eu vou treinar sempre com as notas mais graves. Não está errado nem de uma forma, nem da outra. Você poderá cantar das duas formas, porque tanto a nota Mi como a nota Sol estão dentro do acorde de Dó maior, que é o acorde que vai vestir essa parte. Então, eu tenho aqui. Afine sua voz para essas notas. A Único Sempre voltando para essa nota, até você conseguir emitir esse som com bastante tranquilidade, já que as notas são notas vermelhas. A Único A Único Vamos agora prosseguir. Ao Único Ao Único Que é digno De receber A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno e mortal Invisível mas real Observe que a nota que vai vestir essa parte é um Fá menor, onde eu vou utilizar o Lá bemol. Então, quando eu faço a primeira voz aqui, vai ficar Invisível mas real Para fazer a segunda, então eu tenho Invisível mas real Continuando A Ele Ministramos o louvor Vamos para o refrão Coroamos A Tia Rei Jesus A primeira vez é Dó Mi A segunda vez você vai fazer Dó Ré e sustentar no Ré a voz Coroamos Coroamos A Tia Rei Jesus E prossegue Adoramos O Teu nome Nos rendemos Aos Teus pés Veja que aqui Veja que aqui eu usei as notas Fá sustenido E Sol sustenido Porque eu estou Com o acorde de Mi maior Vestindo esse trecho Vamos repetir Vamos repetir Adoramos Adoramos O Teu nome Nos rendemos Aos Teus pés Consagramos Todo Nosso Ser A Ti Eu acabo na nota grave Sol Para poder sustentar essa nota Afirmar essa nota Como fazendo A nota que está no lugar Da nota que seria a terça Que acompanha a nota Dó Eu acabo Ser A Ti Eu acabo em Dó A primeira voz Então a minha terça grave Seria um Lá Mas o Lá Não está dentro Desse acorde Que veste Essa parte aqui Que seria o Dó maior Então eu coloco A nota Sol Para fazer Essa substituição E dar uma nota grave Para o fim Da música Exercite várias vezes Essa parte Detalhadamente Observando o seu gráfico Para que você adquira Segurança Nas notas E boa sorte Até a próxima aula E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso Teu nome, nos rendemos aos Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso Nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus